De Manoel Bandeira, do livro A Cinza das Horas, A Beira d'Água D'Água o fluido lençol, onde em asco e cintila o sol, que no cristal argente o se refrata, crepitando na pedra a cuja bordo oscila, cai, gemendo e cantando ao fundo da cascata. Parece a grave queixa, atruando em torno à mata, contar não sei que mágoa inconsolada e ao ouvi-la a alma se nos escapa e vai perder-se abstrata na vassalante paz da solidão tranquila. Às vezes, a tremer na fraga faiscante, passa uma folha verde e sobre a veia onde ante, abandona-se toda, ansiosa pelo mar. E vendo-a mergulhar na espuma que a sacode, não sei que íntimo e vagunceio ali me acode de cair como a folha e deixar-me levar.